A deficiência física ou mental que limita alguém pode ser também um fator que o impulsiona para surpreender aqueles que duvidam da capacidade dele. Não faltam no mercado de trabalho exemplos de quem superou as dificuldades e conseguiu mostrar o próprio valor. Felipe, de 19 anos, tem uma deficiência na visão que não o impede de trabalhar, mas foi discriminado mesmo pela homossexualidade. Foi no antigo emprego onde começou como o menor aprendiz. Ele disse que o patrão ameaçava sabotar a carreira profissional dele só por causa dos lugares que frequentava. Eles tomavam conta do ambiente que eu frequentava. Então, todo final de semana, Felipe, onde você foi esse final de semana? O que você fez? E a partir disso, começava a fazer perguntas e dar orientações. Olha, para você ir para tal cargo, se você continuar frequentando esses lugares, eu não posso te promover. A discriminação no mercado preocupa Felipe, mas ele conta que, no caso em que foi vítima, não se deixou paralisar. Manteve a postura profissional, conseguiu mudar de emprego e sair de cabeça erguida. Independente da minha sexualidade, a minha sexualidade não ia alterar na qualidade do meu serviço prestado. Então, sempre deixei isso bem claro. Nas empresas, tanto que em todas as empresas que eu ingressei, sempre consegui atingir cargos altos. Então, nessa empresa, por exemplo, eu fui treinado para estar substituindo o chefe de setor. Hoje, Felipe trabalha numa empresa de recrutamento de pessoas. Diz que está feliz e é respeitado. A deficiência na visão foi decorrente de uma toxoplasmose, uma doença infecciosa que o fez perder 80% da visão no olho direito. Do esquerdo, perdeu 20%. Pela lei de contratação de deficientes, as empresas com mais de 100 funcionários têm que ter entre 2% e 5% de empregados com necessidades especiais. Existe uma tabela com base no número de trabalhadores que a empresa mantém. Kayser foi contratada pela cota destinada a pessoas com necessidades especiais. Mas, há muito tempo, provou que nem precisaria se a ela fosse dada uma oportunidade como a outras pessoas sem deficiência. Hoje, é coordenadora do departamento de revelação de fotos nesta grande empresa do varejo em Brasília. Eu já sofri um preconceito quando eu vim para a revelação. A pessoa que trabalhava hoje não está na empresa, mas ela achava que eu não ia conseguir. Porque tinha que pegar a caixa, tinha que trocar o papel, porque antigamente era no escuro, a gente não tinha essa possibilidade de trocar na luz. Então, ela achava que eu não ia dar conta. Foi difícil. Provou a capacidade depois de passar pela sessão de eletrônicos, pelo caixa, e foi aí especificamente que teve a satisfação de se tornar um exemplo de eficiência para uma criança. Tinha uma cliente que vinha fazer compras sempre aqui na loja. E ela passou no meu caixa e notou que eu tinha uma deficiência igual a da filha dela. A filha dela devia ter, na época, uns 7 anos de idade. Só que a filha dela era muito discriminada, ela sentia discriminada na escola. Aí ela falou, não, vou passar no caixa da Kézia. Aí passou no meu caixa e mostrou para a filha dela. Eu abria essa cola, eu fazia tudo e estava feliz, estava contente, porque aquilo não me impedia de fazer o que eu fazia. O chefe rende elogios à funcionária, que está no emprego há 9 anos. Kézia não chegou à coordenação do trabalho por acaso. Foi uma determinação da chefia da matriz quando o hipermercado foi reestruturado. Eu queria que você levasse a Kézia, né? Eu falei, mas perfeitamente, né? Quer dizer, conheço o trabalho dela e tal. E fiquei bastante satisfeito por ser reconhecido, né? Esse trabalho, não só por mim, mas também pelo pessoal da coordenação da SESI, né? Então, muito bacana, né? Sinal que desenvolve um trabalho muito bom. Não existem obstáculos intransponíveis para Tiago Rodrigues. Com ou sem ajuda, ele não desiste de buscar o melhor. A cadeira de rodas se tornou necessária aos 17 anos, quando a atrofia nas pernas ficou mais severa. Desde então, ele prova dia a dia que ter uma deficiência não impede a pessoa de chegar onde pretende. Aos 30 anos, encara a rotina de trabalho como analista da Secretaria de Controle Interno da Suprema Corte do país. Em todos os locais que eu trabalhei, eu fui sempre avaliado pela capacidade, pela produção. Na MPF, eu trabalhei por cinco anos. Cheguei a ser chefe e substituto na sessão de execução orçamentária. Quando eu vim para o STF, pensei que até ia trabalhar na administração, mas fui colher para a Secretaria de Controle Interno. Aqui, dentro de cinco anos, trabalhando, normalmente produzindo, me tornei chefe também agora da sessão de execução e acompanhamento da execução e contabilidade analítica. Então, são locais que me avaliaram pela capacidade, pelo que eu produzi, pela competência mesmo. Mas ainda hoje, a vida impõe dificuldades. A falta de acessibilidade é uma delas. A academia que eu faço, eu faço natação todas as manhãs, e ela não tem acessibilidade. O pessoal de apoio, a equipe de apoio, me auxilia a chegar na piscina, a sair da piscina. Mas a acessibilidade ali está bastante reduzida. O dono já falou que vai alterar algumas coisas, porque ele viu que deficiente existe e deficiente também solicita, demanda por esse serviço. Ao concluir o ensino médio, o Tiago mostrou que não veio para a vida a passeio. A vida toda, estudei em escola pública. E, quando terminei o segundo grau, passei na UNB, Ciências Contábeis. Eu fui convidado pelo MEC, o Ministério da Educação, para fazer uma entrevista, porque, segundo os dados deles, tinha sido o único aluno da minha escola que tinha passado no vestibular daquele ano. Foi curioso. Imagine o susto que os avaliadores do MEC levaram ao saber que o aprovado, ainda por cima, era um portador de necessidades especiais. É assim, Tiago ensina. O que o motiva é acreditar naquilo que parece impossível. A gente também tem fé, né? E a fé é importante para tudo. Para tudo, a gente tem que ter fé, que é ter esperança. Quando acaba a esperança, acaba a vida. Então, vamos ter esperança de conseguir.